Pa, 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 pa Vigiram Pena de mim não precisava Ali onde eu chorei Qualquer um chorava Dar a volta por cima que eu dei Quero ver quem dava Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Me venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira Dá a volta por cima Reconhece a queda E não desanima Levanta, sacode a poeira Dá a volta por cima Chorei Ah, eu chorei Só vocês Vigiram Beleza? Beleza? É, eu chorei Ali onde eu É, eu chorei Dar a volta por cima que eu dei É, eu chorei Um homem de moral Não fica no chão Nem quer que mulher Me venha dar a mão Reconhece a queda E não desanima Levanta Reconhece a queda E não desanima Levanta essa cor da coelha Ela volta por cima Levanta Levanta essa cor da coelha Ela volta por cima